Não sai de mim, não sai Não sai de mim, não sai de mim, não sai De novo Não sai de mim, não sai 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 de mim, não sai Não sai de mim, não sai Não sai de mim, não sai Eu acho que ele queria que eu parasse um pouquinho aqui, né? Não sai de mim, não sai